Com a ascensão do presidente Lula, pais e mães estudantes poderão prorrogar por no mínimo 180 dias a conclusão do curso superior, programas de pesquisa e pós-graduação em caso de nascimento de filho ou adoção. Nós somos a maioria na Bolsa de Iniciação Científica, ou seja, na carreira científica. A gente começa com 65% das Bolsas de Iniciação Científica e quando vai para a Bolsa de Produtividade, que é o pico da carreira da ciência, a gente afunila para 35%, revelando que no meio do caminho tem a chamada, as desistências e a política de cuidados que recai sobre as mulheres. Ou seja, as mulheres quando optam por ser mãe, elas são punidas no seu tempo de entrega dos seus trabalhos acadêmicos, perde pontuação. A medida vale para a conclusão de disciplinas, entrega de trabalhos finais, como TCC, bancas de defesa de pós-graduação e publicação de artigos. E a gente sabe que muitas mulheres, quando chegam numa determinada fase da vida, têm que decidir se seguem as suas pesquisas acadêmicas ou se cuidam dos seus filhos. Então, essa é uma vitória da ciência brasileira, uma vitória da ciência, tecnologia, da educação e, em especial, das mães brasileiras. Na véspera do recesso legislativo, o presidente Lula também sancionou o projeto, que inclui as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade no currículo das instituições de ensino brasileira. A lei altera a Política Nacional de Educação Ambiental de 1999 e incentiva estudantes a participarem de ações de prevenção do clima. É um projeto que, por incrível que pareça, na minha opinião, ele é mais atual agora do que quando foi apresentado. Porque ele agrega no PNAE, no Programa Nacional de Educação Ambiental, as questões de proteção da biodiversidade e também da questão das mudanças climáticas, envolvendo aí o ensino fundamental, o ensino superior, envolvendo a sociedade, a mobilização da sociedade como um todo. Então, é um projeto que tem uma grande motivação, nesse momento, de transformar a sociedade, buscar uma transformação da sociedade através da educação. Com as mudanças, o sistema educacional terá 120 dias para se adaptar às novas exigências, que vale para a educação básica e superior. Educação ambiental é um processo transversal, nossos parlamentares sabem disso. A educação ambiental é dada em todas as matérias, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, nos processos culturais, nos processos sociais, nas diferentes dinâmicas, em que a gente pode buscar o entendimento e uma relação melhor do homem consigo mesmo, com a natureza e com as outras pessoas. Para o presidente Lula, a relação entre governo e Congresso deve ser para melhorar a vida do brasileiro. E eu fui, sabe, começar a governar antes de tomar posse, com a famosa PEC da transição, que foi uma atitude muito importante, muito sensata, muito democrática, do Congresso Nacional, que resolveu garantir que a gente tivesse governabilidade para resolver os problemas contábeis nesse país. Lula também falou do novo site Comunica.br, que informa todos os recursos, ações e projetos do governo federal em todas as cidades do Brasil. Eu estou preparando um relatório de tudo que nós fizemos nesses 18 meses, tudo, sem distinção, para entregar para cada deputado e para cada senador, independentemente do partido político, entregar para o cargo, para o senador. Para que, se ele quiser, sabe, fazer oposição, se ele quiser, ele está sabendo o que está acontecendo. E, além disso, um desafio que o Padilha deve fazer para vocês todo dia, é entrar no site e clicar Comunica Brasil, Comunica BR. Se vocês entrarem no Comunica BR, vocês vão saber exatamente cada centavo do governo federal, cada dentista, cada médico, cada agente de saúde, cada ônibus, cada escola, cada livro, vocês vão saber o que aconteceu e está acontecendo em tempo real em qualquer cidade brasileira.